Aqui, 30 de abril de 2021, 56 anos do Colégio Estadual Olegário Abreu Memória. Fundado no dia 30 de abril de 1965. Era antigamente genado do Mons. Tabosa, depois do Colégio Estadual, e agora mudou de nome novamente, Escola de Ensino Médio em Tempo Integral. É a nova nomenclatura educacional do famoso Colégio Estadual. Aqui estudaram diversas personalidades da história de Nova Olça da região. Grandes professores e grandes mestres. Foi fundado aqui pelo Mons. Leitão. Mas foi graças também ao ex-deputado Wanderlei Pedrosa, o eterno deputado Wanderlei Pedrosa, que esse prédio, que era de uma entidade privada, que era uma entidade privada, passou a ser do governo do Estado. Graças ao ex-deputado Wanderlei, que conseguiu junto, através de uma indicação, junto ao governador Cid Gomes, na época. Então, parabéns ao deputado Wanderlei, por ter feito essa compra do prédio, juntamente com o governador da época, para que pudesse haver reformas. E o prédio aqui ficou, está na nova cor, cor verde, foi reformado. Tem lá uma quadra, não dá para ver, mas está lá dentro, uma quadra coberta, lá na estrutura do colégio, na parte interna. Então, parabéns aí aos alunos, aos professores e à atual diretoria do Colégio Estadual. Hoje, Escola de Ensino Médio em Tempo Terral. Parabéns, Colégio Estadual, 56 anos.